Salve família, dia importante, se liga, Clube Bruges e PSG, a gente tá lutando por uma vaga aí na final da UEFA Europa League, lembrando que nosso maior objetivo no PSG é conquistar a Champions, mas nessa temporada que a gente chegou aqui, eles estão disputando a UEFA Europa League, então vamos tentar conquistar isso aqui também, não é mesmo? Do outro lado tem Spurs e Arsenal, ó, vai deixando o like já, se inscreva no canal, tá? E também, gente, segue lá no Instagram pra gente chegar a 200k, não falta muito, artilharia, tá? Artilharia aqui da UEFA Europa League, Mbappé tem 9, Leão tem 9 e Lucas tem 8, tá? O trio tá voando aqui na UEFA Europa League e vamos pra semifinal, gente, já começando com tudo o vídeo, o time tá descansadinho, time titular, ó lá, tá lindo o time, vamos lá, começar aqui, com o pé direito, assim eu espero Boa noite pra você ligado na EA Sports, assim falou Gustavo Villani, então vamos ver aqui se vai ser uma boa noite mesmo, ó, será que a gente já começa indo pra cima? Jogador ali não deixou passar, hein, foi firme na marcação Olha que chegada perigosa da K, tocou atrás, eles vão chegando Tocando, tocando, tabelando Quem chega, batida Que isso, me assustou É, gente, deu uma batida linda ali na bola, subiu um pouquinho, a sorte nossa do Naruma não ia chegar, acho Que bola do Marquinhos, ó A gente já consegue dominar, deu tapa no Mbappé, ele tá impossível ultimamente Ah, Mbappé, aí não, né, fi? O Mbappé agora roubou, ó o Mbappé, vai fazer o primeiro, o Mbappé, invadiu Não Mbappé tá meio lerdo, gente De novo o Mbappé com a bola O que ele vai aprontar? Vamos ver, tá segurando, tocou bem Vem o cruzamento, vamos tentar o chute cabeçada, na verdade Afasta ali Eu pensei que a gente ia armar o chutão ali, mas foi de cabeça mesmo, mesmo assim não conseguimos PSG tenta pressionar Tenta o lançamento Aquele cara tá marcando bem, pô Aguentou o tio Ameni no corpo ali, muito bem Mas PSG já rouba Boa bola Ih, que bolão lá vem o tio Ameni Bateu, que defesa do Bunka, velho Rapaz, que defesaça, gente Descantei, eu tô na bola, mas eu acho que eu vou ficar na entrada da área Isso mesmo É o Hakimi com ela Hakimi faz o cruzamento mais atrás Leão Toca pra gente, tenta um voleio ali, né? Meio estranho Tio Ameni Lindo tapa A gente vai pra cima Conseguiu cortar, três dedo Gol Calma, calma, Kubibru O pai tá aqui O pai tá aqui Que três dedo maravilhoso Maravilhoso, ó Bota pro meio O tapinha lindo Tira do goleiro Um gol de placa do craque Não tem jeito, mano Não tem jeito O pai é brabo Agora uma coisa que eu Que eu sempre Que eu sempre não, né? Que eu tenho falado pra vocês alguns vídeos atrás Se esse chute é na Ligue 1 Não entra Vai na trave O goleiro pega É impossível, mano A Ligue 1 a gente tem dificuldade de marcar gol Parece que é Os goleiros lá são melhores Agora vem os caras aí, ó Deixa isso, Rudger Nem tanto, né? Nem tanto Então vamos dar um help aqui Isso é fora, pô Já chega roubando Botou do lado Boa jogada Conseguimos escapar Vai passar Uh, que bolão Mbappé Não, Mbappé Não, Mbappé Tá jogando O que, Mbappé? Mbappé não tá tão bem não, gente Temos que concordar Que o Mbappé Não está tão bem na partida Perdeu gols importantes Mas a gente tá ganhando Agora outra coisa Que a gente tem que concordar também, gente É que o Clube Brugge Tá jogando bem Tá jogando bem Eles não conseguiram criar tanto Mas eles estão defendendo bem E eles estão chegando bem até Hum Hum Olha os caras chegando, pô Tabelando Boa, Jacique Jacique, ele é o favorito do treinador, né Ele tem um Alguma coisa com o treinador aí Que não é possível Um caso de amor, mano O maluco não sai do time Pô, a bola tinha um mini Tem um girinho aqui Mais um girinho só pra irritar O cara não Mano, o maluco não foi seco não, tá Só que aí a gente consegue tirar ele da jogada Bora, Mbappézinho Tio Ameni Que bolão Que bolão Que bolão Que bolão pra fazer mais um Gol Mais um no 10 Boa bola do Tio Ameni Tá jogando muito hoje Olha o tapa, ó A gente aparece bem Tira do goleiro 2x0 Num jogo pegado Já tô aqui, ó Já domina Levanta a bola diferente Toca Tio Ameni tá jogando muito Tio Ameni tá jogando muito Lá vem o pai A batida Tá lá Hat-trick Gol Uma batida Fortíssima Do homem Uma batida Forte, mano É, tem música do Fantástico Esquece Hat-trick Na UEFA Europa League Pô, queria ver a força do chute Passou e eu não vi Estrela, hein, pô Agora uma coisa, hein Hat-trick na UEFA A gente marcou 5 gols esses dias A gente virou artilheiro isolado agora Quando chega competição europeia, cara Não tem jeito A gente vai com tudo mesmo, pô Se deixar vem mais, hein Boa bola, boa Marquinhos Pô, o último Mano, o que o Tio Ameni tá jogando Olha isso, olha o passo que ele deu Olha o passo que ele deu Se manda Tentou puxar Driblou Ai, o goleiro pegou de novo Mano, o cara me atrapalhou na puxada Eu juro, velho Tirou um pouco de velocidade Me atrapalhou aqui no Momento que eu ia executar o drible Fiquei olhando ali Fui falar O cara puxou a camisa Perdi o meu time E o goleirão foi bem demais Por causa do Naruma Saiu meio mal aqui A gente teve que Aí, toma Que finta linda Que finta linda Lá vem Boa bola pro Hakimi O que o Hakimi vai fazer Se manda Hakimi Lá vem Ai, tirou De novo vai pra cima da marcação 3D Quer dizer Letra sobrou O chute pra fora É, amigos Head trick Numa semifinal De UF Europa League O homem é brabíssimo Não tem jeito Sai com a bola Sai feliz Mais um head trick Na carreira Jogaço É, rapazes Mais uma atuação De gala da gente Lucas faz 3 Contra o Clube Bruges Maravilhoso Marca 3 E se destaca Será que a gente vai ganhar Bola de ouro? Ou vamos ganhar O bagre de ouro um dia? Eu vou deixar na mão de vocês Bom, agora é outra parada Que tá aqui encrencado O campeonato francês 72 pontos PSG e Lyon A gente tá na disputa E vocês sabem Que o campeonato francês Tá bem complicado pra gente Apesar de a gente estar voando Na UF Europa League Chega no campeonato francês É só ver ali 1x0 Cheio de 1x0 Tudo bem que aqui até que tá bonito Porque tem ali O UF Europa League Mas, mano Teve umas sequências de 1x0 A gente Inclusive empatou com o Lyon Um jogo chavíssimo ali A gente empatou com o Lyon A nossa sorte é que Depois a gente venceu E o Lyon acabou tropeçando, né? Inclusive a gente vem bem, né? Duas vitórias de 4x0 No campeonato francês Vamos ver se a gente consegue Repetir a dose agora No campeonato francês A artilharia Tá com o Carlson Que tem 29 gols Ah, e outra parada da hora Que a gente tá chegando A 41 de nível, né? Quer dizer, 40 Chegamos a 40 e ganhamos Ah, é o máximo 40? Não! Mentira Não dá mais Não dá mais, gente Não dá mais São os últimos pontos Não, pô Não, 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 não Não, não, não Não é possível, mano Não é possível Que tristeza, velho Temos 4 pontinhos Eu vou olhar o que eu faço Com esses 4 pontinhos Mas provavelmente isso No próximo episódio É isso Já deixei a bola passar aqui, mano Vendo aquela Ó, vem Vai vir Não, os caras não tem coragem, né? Opa Só pra dar aquela provocada O John veio nervoso, mano Aí toma agora, ó Mais uma linda finta Pedaladinha Deixou pra trás Vai levando Ai, eu ia tentar o passe No limite, mano Quase deu certo Boa bola Procurando Mbappé Vai Mbappé, não Tira ali o zagueirão Deixa o Ameni Brigou Ganhou Tô com o Rafael Leão Até que foi boa a tentativa Vai Opa O pai tá brincante hoje, hein? Boa bola Lá do outro lado No homem do treinador Jazit Tentou cruzar Errou Boa bola Será que a gente consegue Botar na frente? Consegue sair Sai do primeiro Sai do segundo Vai levando o homem Vai vir mais um A gente consegue levar Ai, não conseguiu escapar desse Mas o juiz marcou Aquela faltinha Vai ser incrível Um golzinho de falta, hein? Rapaziada Seria incrível Um golzinho de falta Vamos ver se a gente consegue Lá vem o O camisa 10 Na batida Bom Passou pela barreira Pelo menos, né? Olha lá o Mbappé, gente Moscando lá atrás, ó Olha como mostra Agora ele ativou do nada Pô, tio Ameni Já botamos na frente Vamos tentar um chute daqui mesmo Salvou o goleiro Defesaça Vamos no escanteio agora Cruzamento Cruzamento Primeiro pau Tirou Rafael Leão Dominou com a bunda, mano Mas deu certo Oxi Aí sim Já traz Pra perna boa Direita Que bolão Rafael Leão Que defesa Nossa senhora Eu vi se desenhando o gol Ia ser um gol incrível Linda jogada Cruzamento perfeito Olha o Leão Como faz tudo bonito, mano Defesaça do goleiro Descantei de novo Primeiro pau Saiu bem Bate mal Bate mal Boa bola Boa bola Boa bola Se a gente se mata Pra fazer um golzinho Descanteio Tô aqui, hein A bola vai lá no Mbappé Ele tirou Ah, Mbappé Tu fez falta, cara Não é possível, Mbappé Mano, eu já tava armando o chute Eu já ia soltar o pé ali, mano O Mbappé vai ganhar Beleza Olha lá O Mbappé foi todo atrapalhado no lance Vamos, vamos, vamos Esperando passar o Hakimi Isso Vai, Hakimi Vai, Hakimi Cruzou Mbappé Não é possível O careca cata tudo Mbappé agora Poxa, mano Eu tinha que ter esperado ele chegar mais também, né Viajei Lá vai, Lucas Procurando espaçozinho aqui Já toca no Mbappé Ah, Mbappé era só deixar a bola, mano Tô jogando de meio campo agora, tá Só pra vocês terem uma ideia O treinador já mudou Os caras tão conseguindo armar uma jogada linda Olha que perigo Vai, 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 vai Vai atrás, vai atrás, vai atrás Vai chegar chutando Chutou Donnarumma Ai, 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 mano Que perigo, vem Vem, vem Donnarumma Donnarumma, Donnarumma Tô só Donnarumma, Donnarumma Que demora Donnarumma A gente consegue dominar e escapar do primeiro Agora se eu me paro, não vou Vem com a bola no pé Lá vem ele Será que o goleiro vai pegar? Vai pegar nada Tá lá Gol Sem tempo Vamos que tem dancinha Tem que ter dancinha Se a gente não passar sopoco no campeonato francês Não é o PSG dessa temporada aqui, mano Arrancar lá pelo lado Nosso lado originário Posição nativa Vamos dizer assim Do Lucas E aí, mano Atira do goleiro Dessa vez o carequinha Não teve chance Senhor Careca é um monstro Mas não conseguiu pegar Chegamos a 13 gols no francês Em 13 partidas Hakimi Ah, errei o drible, gente Não, 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 não Já faz a falta aí Isso Mano, medo de eu, quando perder a bola no contra-ataque assim, tomar o gol É gigante O Mbappé Tenta o cruzamento Nossa Gol Eu falei, o pai tá aqui, pô Que batida linda no cruzamento perfeito do Mbappé A torcida Não é loucura Eu também Que isso Que batida Olha a chicotada Foi a tabelinha ali com o Jacit Ó Chicotou pra baixo E aí quando a bola quica assim nessa força Fica difícil pro goleiro, mano E não foi uma bola fácil de pegar não, hein Foi uma bola forte do Mbappé Enxuta de primeira assim Lindo gol Final de jogo Ganhamos Vamos secar o Lyon agora Bom, espiar aqui e vamos espiar, né Primeiro que aqui, ó Arsenal e Spurs foi um a um O jogo deles, ah, eles vão decidir agora Mas vamos espiar aqui o Lyon Será que o Lyon... Ih, o Lyon tá amarelando na reta final, gente Eles tropeçaram de novo Empataram o jogo deles E com isso a gente abre dois pontinhos de diferença Importantíssimos Faltam só três partidas É, Lyon Vocês estavam tão bem, cara Passaram aí, mano A metade do campeonato inteiro é sem perder Chega na reta final Começa a tropeçar Ok Isso aqui é completamente inusitado A gente tem que dar um presente pro Messi E a gente deu, tá Caraca, 20 mil euros o presente que eu dei pro Messi O que será que eu dei pro Messi, gente? Será que eu dei uma taça da Copa do Mundo? Não, ele já ganhou Agora ele não precisa mais disso, né A gente tem cinco Poderia ter dado uma pra ele 20 mil euros, gente O que será que a gente deu de presente pro Messi, hein? Foi caro Foi caro Mas ele merece Merece muito, pô Então eu vou pegar agora o Clube Bruges Em casa Jogo de volta aí Pela UEFA Europa League Já temos 3x0 do primeiro jogo É só ir na tranquilidade É Paris Saint-Germain Contra Bruges O jogo de ida Acabou com uma goleada E a bola já rolando Esse gramado maravilhoso Eles têm tudo pra avançar E entram como favoritos em campo hoje Só um desastre pode tirar essa vaga Será que vai rolar mais o hat-trick, gente? Em competição europeia? Vamos tentar, né Tentei um balãozinho diferente O cara tava esperto O Mbappé deu o tapo Nossa, o Mbappé se acerta Ele ia ficar sozinho, mano Que louco Tribulou ali Tirou pra trouxa o nosso 17 Olha os caras chegando Tabelando Marquinhos Bem Brigou bem Aí deu um dedo pra trás Mais um aqui Sai bem do cara aqui, mano Tem dois marcando Eles tão bem, ó Vamos tirar daqui Eita, mas brinca, hein Sai jogando de boas Boa, Tio Ameni Vai, Hakimi Se manda, pô Se manda o Hakimi Tem no meio o Rafael Leão Rafael Leão Vai, Rafael Leão Eu roubei o gol do Rafael Leão Desculpa, Rafael Leão Eu tava passando por ali Eu atrapalhei ele A bola veio pra mim Do nada Não sei se ele passou de propósito Ou como eu tava na frente dele Eu roubei a bola dele Bom corte O cara não deixou Botou o corpo na frente A gente foi esperto Boa, Hakimi A gente ia dar uma brincadinha aqui Sobrou no Mbappé Um chute fora da área Pegou bem, goleiro Tão uma chance de arrancar agora Deu uma arrancada linda Mbappé Mbappé se posiciona aí Que vai pra ti, cara Só fazer Mbappé Que isso Gol Faz, Mbappé E me abraça E me abraça Nossa, o jogador tava lá atrás Moscando, mano Mbappé Abraça Me abraça Olha a jogada que a gente fez, hein Ó, mano A acabadinha foi coisa de maluco De perfeita E o Mbappé também Mandou muito E fazer o gol Saí do mal Saí do mal João Amelie também Outro que tem um passo Maravilhoso Ai, a bola escapou Vem O cara abriu O cara abriu o espaço pra mim A gente veio brincar aqui Tentou o carrinho Já toquei no Mbappé Vem o time Vamos de esquerda A batida Defesaça Escantei Batida no primeiro pau Nossa, que perigo, mano Que perigo Imagina um golzinho ali Pô, Tio Amelie Já soltei no meio Que bola pro Rafael Leão Mbappé, mais um Caixa Gol O time trabalhou bem demais Cara Tem jogos Que Rafael Leão Mbappé A gente sempre tá no jogo Que a gente sempre tenta E a gente sempre consegue Fazer alguma coisa Mas Mbappé Às vezes tá meio off E Rafael Leão Na maioria dos jogos Tá meio sonolento Mas quando os dois Estão bem ativos O ataque fica muito apelão Hum, Donnarumma Tava atento O que o cara vai fazer Bonita cavadinha É o Maggiore Bateu mal Pô, meu jogador Foi na vontade e ganhou Boa bola Fazer Errei Só que deu certo Hakimi deu o tapa Ó, Mbappé de novo Tocou no Leão Lá vêm os dois Acabou se atrapalhando Ai, quase que eu roubei A gente já consegue Botar na frente Com muita velocidade Lá vai no arranque Agora por cima Exagerou na força A gente vai Conseguindo escapar aqui Fizendo Deu uma rabiscada bonita Fez a finta Ai Não, pô Que isso, mano Merecia A gente consegue Escapar bonito Ah Velho Ia ser um lindo gol A gente deu a giradinha Do Anthony Se liga, ó Girou aqui Confundiu o 16 O 16 foi pra um lado Depois a gente fez Mais uma fintinha ainda, ó Como ele girou Olha o camisa 16 Vai dar o bote A gente sai pro outro lado, ó E depois a gente dá Uma finta de corpo E o goleiro Catou muito bem Escanteio Ai Quase Tentando o Olímpico, velho Final O PSG Garante a sua vaga Na grande final Da UEFA Europa League Não marcamos Mas jogamos bem É, rapaz Parada é o seguinte, hein A gente Se ajeitou Nesse final de temporada Aqui, né Conseguimos pegar A primeira colocação Do Lyon E agora É só manter Que a gente vai conquistar O título, tá A artilharia não vai dar A gente chegou na metade do campeonato Mas o título já vai ser Bem importante Começando já uma temporada Que metade A gente chega na metade da temporada Já conquistando o título Do campeonato francês Vai ser bom demais Tá Então vamos tentar garantir Mais três pontos aqui Vamos lá, gente Bora pra mais um jogo Vai passar o Hakimi, ó Já o tapa pra ele correr Se manda, Hakimi Toca pra gente Já Nossa Que isso, amigo Que isso, amigo Que gol Mbappé faz o primeiro Tudo muito rápido Jogada Maravilhosa Passe de pé em pé Olha lá Hakimi passou Bola vem pra gente Tapa no Tchoumeni Ajeita Mbappé Bate primeiro É gol Vamos pra cima Vai passar de novo o Hakimi Jogando mais com o Hakimi hoje Ele vai esperar eu passar também Deu um tapa bonito Mbappé Sai daí, pô Cruzei lá no meio Que isso Mano Os caras tão afim de jogo, velho Descantei pro PSG Cruzamento mal Vem a bomba Nossa Amigos do céu Será que a gente bateu O recorde de força Não 123 Mas uma paulada Uma bomba Um golaço A torcida Faz da festa O que foi isso, mano Power shot Lindo 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 Satisfatório demais Se liga, rapaziada A bola vem alta Porque A zaga tira A bola vem muito alta Mata no peito Com ela no ar ainda Ele posiciona e solta o pé Não deu pro goleiro Foi em cima do goleiro? Foi Mas foi muito forte, mano Foi um foguete 123km por hora Vocês viram, né? E olha como foi tudo bonito, mano Ele já domina E foi tudo muito rápido Porque o zagueiro tava chegando na marcação Ele domina a bola Cai Tu Que golaço Se manda o Lucas Arrancada linda Vai levando Vai achar o zagueiro Toca no Mbappé Nó Esquece 3x0 Eles tão voando Eles tão voando E tem dancinha Tem dancinha Cara, arrancada linda A gente foi driblando Arrancando O passe foi lindo E Mbappé deu o tapa Pô, a gente tá destruindo agora No Campeonato Francês, hein? Aí pronto Atingimos outro nível Porque a gente tá destruindo No Campeonato Francês Coisa que não acontece normalmente Os caras já fizeram alteração, gente No primeiro tempo Fui na briga Voltou pra ele Nossa, quase Quase que o Lozano faz Bora, Mbappé Só solta a bola Isso, Mbappé A gente consegue já Escapar do primeiro Ah, não deu do segundo Time erra Vai passar lá Deu o tapa Bolão Quem vai? Nossa, se atrapalhou Ainda deu certo Rafael Leão Mbappé Acabou perdendo Eles melhoraram a marcação deles Corra, Kimi Pode cruzar Tentou Deu ruim A gente vem e rouba Traz pro meio Tentou de fora da área Que isso A gente tá muito chutador, mano Quem chuta tão... Ih Os caras saem errados de novo Boa bola Não deu Boa bola Boa bola Consegue escapar Tentou O chute Não deu Final de partida 3 a 0 Primeiro tempo A gente voou Segundo tempo Eles ajeitaram a marcação A gente não conseguiu jogar mais Ih, rapaziada O Leão tropeçou de novo Agora tá muito na nossa Se a gente vencer o próximo jogo A gente já vai ser campeão Não vai ter jeito pro Leão No próximo vídeo Fiquem ligados Provavelmente a gente vai levar O campeonato francês Agora Vamos olhar aqui também O campeonato europeu O UEFA Europa League Que a gente foi pra final E vamos pegar o Arsenal O Arsenal tirou nos pênaltis O Tottenham E agora Vai enfrentar o PSG E na Champions League O nosso Realzão Chegou na grande final Eliminou o Chelsea Por 3 a 2 no agregado Nas quartas Tirou o Bayern de Munique E agora na final Pega a Juve Que tirou o City Olha só Real Madrid podendo conquistar Mais uma Champions League A gente conquistou uma com eles E agora eles podem conquistar O Bia aí Bizarro né Como esse time é gigante E depois de mais um vídeo Dá uma espiadinha aqui ó Chegamos a 31 gols Né E 15 assistências Realmente um número Muito legal Provavelmente a gente vai passar Ainda o Mbappé em assistência Em gols Acho difícil Porque faltam poucos jogos Pra acabar a temporada Mas Mostrando aí Que a gente chegou E jogando muito No PSG 15 gols no Camargo Francês 11 na UEFA Europa League 5 na Copa Nacional Totalizando aí 31 gols Né E assistências também A gente tá voando Já que a gente virou Ponto direito E a gente melhorou muito Nosso passe E a gente tem Dado bastante assistência Rapaziada Muito obrigado Quem assistiu Tá Amanhã voltamos com tudo Se não assistiu Outro vídeo Vai lá no canal E assista Que saiu mais cedo Tamo junto E fui Tchau